Bem, 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 bem ao tiro certo em você Não deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim, cochan Tá cheio também Nos vamos te fazer, tá por assim Não, 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 não Mas não fica na tua mão Se você quiser não pode ver seu ar Debora Vai, pra te tomar Vira tua cabeça Eu vou continuar Te provocando Vai, vai, vai Pra pensar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver o que eu tô Tem uma moda, tem uma moda, tem uma moda Tem uma moda, eu quero que você saiba que eu gostei